Olá, tudo bem? Espero de coração que sim! Para quem não me conhece, meu nome é Karine, hoje eu vim trazer um bolo para vocês de 80 fatias no tamanho, a forma dele é 40 por 30 e o bolo ficou com 10 de altura, tá bom? O bolo ele vai ser no tema Moana Baby, gente ficou muito lindo o bolo, tá? Eu fiquei completamente apaixonada, espero de coração que vocês também gostem, tá? Aqui eu coloquei uma quantidade razoável em cima, tá? Que vai ser a quantidade que vai ficar de chantilly mesmo e nas laterais eu vou deixar uma quantidade bem pouquinha porque o restante vai ser todo no bico, tá bom? Então bora para a decoração, né minha gente? Eu gosto de usar a espátula pequena, gente, mas quando é bolo grandão assim não tem jeito, né? Tem que usar a espátula grande mesmo porque pega no bolo todo Lembrando, para quem não é inscrito nesse canal maravilhoso se inscreva, minha gente, ativa o soninho de notificação sempre posto vídeos aqui para vocês toda semana espero de coração que Deus abençoe cada um de vocês que acompanha meu canal sempre e para quem gostar, deixa o seu like, viu minha gente? que ajuda muito o desenvolvimento do canal Esse bolo, a cliente, ela me mandou um modelo de inspiração, tá? Eu segui o modelinho que ela me mandou, o jeito que ela me pediu, tá? O modelo que ela me mandou de inspiração, ela deu uma modificada nas cores eu achei que ficou muito top porque as cores são todas as cores bem vivas, né? E Moana, ela representa as cores fortes, né? Por mais que seja Moana Baby, ficou muito lindo, gente vocês vão ver no resultado final, tá bom? Aqui eu estou fazendo, passando a espátula levemente, tá? Só para tirar essas rebarbas que subiu que eu usei essas quinas imperfeitas que subiram e eu vou retirando levemente em cima eu vou deixar uma quantidade de um dedinho menino, mais ou menos, tá? De chantilly vai ser bem pouquinho mesmo e nas laterais vocês podem perceber que dá para estar mostrando um pouquinho a massa porque eu passei bem pouco mesmo porque como eu não tinha necessidade porque eu ia passar o bico nas laterais todinha então eu não teria necessidade de colocar uma quantidade boa de chantilly, né? Por não ser, pelo motivo de não ser um bolo espatulado é um bolo com bico, então eu não teria necessidade, tá bom? Aqui onde eu estou vendo algumas imperfeiçõezinhas onde eu vi que tem aquelas elevaçõezinhas eu vou passando mais um pouco de chantilly, tá? Na lateral aqui eu estou dando a última passada aqui só para poder, aquele pouquinho de chantilly que desceu para baixo eu estou te fazendo subir de volta, tá? Para me estar tirando Ficou meio azulzinho aí porque onde eu estava colocando onde eu estava pegando um pouquinho de chantilly era onde eu tinha acabado de fazer eu acabei de tingir o chantilly azul, tá? Por isso que está alguns azulzinhos aí não liga não, viu gente? Aqui eu fiz uma marcaçãozinha para dividir o bolo, tá? Então no caso é onde vai ficar as ondinhas então eu decidi fazer uma marcaçãozinha para não ficar tão torta para ficar o mais reto possível, tá bom? Não liga para a criança aí, gente a criança querendo atenção ou eu trabalho com os meus filhos tudo um pertinho do outro tudo pertinho de mim então tipo assim às vezes do nada eles querem atenção então eles são assim mesmo, tá? Aqui com o bico 127 da Wilton aquele bico pétula para fazer rosetas rosetas rosas, né? Eu estou usando ele invertido para fazer rosa a gente usa aquela parte mais fina, né? é para cima e a parte mais grossa embaixo, né? Aqui eu estou usando ao contrário porque eu queria as ondas bem grossas, tá? Então no caso eu usei aquela parte mais grosso para cima a parte mais fininha para baixo tá bom? Porque como eu queria o efeito da onda meia grossinha para ela ficar bem visível na parte de cima é isso, minha gente então eu peguei eu olhei ele eu achei que ia ficar bem legal e fiz ela com essa em cima desse jeito tá bom? Aí aqui quase finalizando já Aí aqui, gente ao mesmo tempo que eu estou aqui olhando aqui eu estou cuidando da criança porque tinha um panelão no fogo então eu fico meio com medo da criança ir lá tá bom? Então era na hora do almoço que eu estava decorando esse bolo e eu estava decorando o bolo e ajeitando o almoço para as crianças então eu estava meio que cuidando do bolo e das crianças quem é mãe vai me entender aí aqui ó tá vendo o jeito que ficou eu desci um pouquinho elas para elas não ficar tão como que eu posso te explicar? que eu não queria que ficasse aquela ponta lá em cima então eu queria que a ponta descesse tá? para não ficar meio estranho mas aí eu vou retirar tá vendo o excesso? eu vou retirar tá bom? para não ficar para não atrapalhar o efeito que eu vou fazer na lateral mas tem um porém eu não queria que ficasse é usasse essa parte mais grossa para cima tá? mas eu não prestei atenção e eu comecei a fazer tá vendo? a parte de eu usei a parte grossa para cima a parte fina para baixo então no caso eu não queria isso mas aí eu não prestei muita atenção e fui fazendo fui fazendo eu acho que quando chegar na terceira fileira mais ou menos eu vou prestar atenção que eu vou que eu vou ver que não ficou do jeito que eu queria porque eu queria essa parte mais grossa só em cima tá? embaixo eu não queria que ficasse esse efeito aí aqui ó olha aí como ficou tá vendo? não ficou bonito aí o que eu vou fazer? eu tirei tá gente? retirei aí eu pausei o vídeo e esqueci de despausar o vídeo mas olha eu tô usando o lado fino agora tá? a parte fina em cima e o grosso embaixo tá bom? vocês entenderam mais ou menos né? então no caso em cima eu usei a parte grossa e a parte fina pra baixo nas laterais pra ficar bonito tem que ser a parte fina pra cima a parte grossa pra baixo vocês entenderam mais ou menos né? bico 127 esse azul é o azul anis tá? eu coloquei bastante corante de azul anis tá? pra chegar nessa tonalidade e ficou bem bonitão né? olha ali o efeito onda que ficou agora com o restante de azul que sobrou as duas anis eu acrescentei verde folha tá? aí chegou nessa tonalidade de verde folha tá bom? eu vou fazer o mesmo efeito com bico 127 novamente tá bom? aí é aquele zigue-zague tá gente? sobe e desce sobe e desce sobe e desce até chegar no finalzinho às vezes quando chega na quina por não ser um bolo redondo ele dá um pouquinho de mais trabalho porque a hora que você chega bem ali ó você tem que dar aquela virada aquela curvinha ali aí acaba não conseguindo mas aí é isso a gente vai tentando até a hora que a gente vê que ficou legal ali eu fiz o zigue-zague muito um em cima da outra não ficou legal tá bom? tem como fazer com aquele bico mais pequenininho que é aquele bico pétala pequeno eu não sei como que é o número dele agora mas dá pra fazer também com ele tá bom? aqui no videozinho vocês vão ver as crianças passando ali no cantinho do vídeo passando pra ir pra cá as crianças elas não querem tem uma energia infinita mas gente eles tão brincando tá bom? aí aqui ó tá vendo? é um efeito zigue-zague um em cima do outro tá vendo como que fica? como que fica lindo aí agora com o bico laranjado com o bico 127 na cor laranjada tá gente? é laranjado laranjado mesmo tá bom? então no caso eu vou adicionando laranjado vou adicionando laranjado se caso você querer uma cor mais escura gente vai adicionando laranjado tá? e um pouquinho poucas gotas de vermelho vai adicionando aos poucos até você ver que ficou uma cor bem viva porque quanto mais laranjado e mais um pouquinho de vermelho mais laranjado ele vai ficar tá bom? o mesmo efeito zigue-zague tá? sobe e desce sobe e desce sobe e desce sobe e desce e vai dar um efeito lindo no bolo né minha gente? olha que lindeza que fica eu fiquei completamente apaixonada eu achei que por ser Mona Baby não ia combinar com essas cores tão fortes né? que seria o azul forte verde forte e mais o laranjado forte né? mas eu achei que ficou lindo mega combinou gente ficou linda a festa da cliente eu fiquei completamente apaixonada embaixo gente eu faço uma linha reta tá? vocês percebem eu fico com uma imperfeiçãozinha aqui na quina eu não me importei muito porque eu vou jogar essas bolachinhas aqui na lateral também tá bom? esse efeito areia como que eu faço ela? é bem simples eu pego bolacha aquela bolacha de maizena coloco no lixificador e boto pra bater minha gente até a hora que eu vejo que ela virou esse pozinho mas tem um porém tem alguns clientes que não gostam a bolacha de maizena alguns acham que é muito doce outros acham que é muito forte outros não sei o que então no caso o que eu faço eu bato eu coloco em torno de umas oito ou dez bolachinhas de maizena e mais duas aquelas bolachas crack que falam aquelas bolachas de sal sal e água eu coloco duas ou três bolachas daquela lá pra bater junto ela dá meio uma quebrada no docicado da bolacha de maizena mas se elas querem só a bolacha de maizena dá pra fazer super tranquilo tá bom aí aqui eu vou adicionando com bastante cuidado nas laterais primeiro tá bom porque como eu não queria que descesse correr o risco de cair esplengar tudinho no efeito com bico eu fico colocando bem aos pouquinhos tá bem devagarzinho mesmo a gente vai paciência paciência é um bolo grandão né dá um pouquinho mais de trabalho pra tá fazendo o bico adicionar alguma coisa mas depois do resultado gente fica muito lindo né e é isso que importa aí eu vou aqui acrescentando vou acrescentando aqui ó vocês podem ver que eu que eu acabei dando uma errada na mão e acabou descendo um pouquinho desse desse farolinho mas não tem problema nenhum porque como é uma quantidade bem pouquinha ele vai por ser uma cor bem clara né clarinha ou um amarelinho bem clarinho né da bolacha acaba entrando em contato com a pigmentação do verde e vai se transformar em verdinha aí tá bom então no caso cores fortes assim elas não correm risco de ficar com aquela mancha alguma coisinha assim vocês entenderam né é que eu vou passando vou adicionando vou adicionando quase um finalzinho já eu vou colocando com bastante cuidado tá pra não correr risco de ficar aquele tanto de 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 areia ali outro pouquinho aqui então eu vou adicionando com bastante cuidado mesmo tá olha em cima como que ficou nossa gente eu fiquei muito apaixonada olha que nem tá finalizado o bolo eu já acho que ficou bem bonito aí aqui ó a câmera não pegou mas eu já tô adicionando aqui nas laterais tá porque eu queria que tampasse essas imperfeiçõezinhas e no modelo de inspiração do bolo que a cliente modou também tinha areia ali na lateralzinha só só onde ficou a parte azul que não que tá simbolizando o mar né e é isso aí aqui com o dedo eu vou dando só uma espalhadinha pra ficar meio que imperfeito eu não queria que ficasse bem retinho né eu queria que ficasse um pouquinho imperfeito então eu vou dando uma espalhadinha com o dedo só pra dar uma uma espaleirada ali tá bom pra não ficar bem assim tá vendo que fica bem retinho então eu não queria que ficasse desse jeito assim ó aí o que que eu fiz eu fui a ponta do dedo eu fui mexendo aí futricando aí até a hora que eu vi que ficou bem bonitinho não precisa ficar bem retinho né minha gente olha aí ó eu vou fazendo com o dedo eu vou dando uma mais borrifadinha não tem uma espalhadinha nele pra não ficar tão vocês entendam mais ou menos né é isso aí aí aqui eu vou adicionando os toppers tá aqui na lateral não acho que ficou aquela divisão eu vou colocar essas florzinhas tá que seria pra tampar a divisão e pra ficar não ficar tão tão ali só no bico né pra ficar bem mais bonitinho serviu pra tampar a divisão que não ficou tão dividido certinho por ser com bico né e também pra ficar bem bonitão vocês vão ver que no final ele ficou bem bonitinho ali no meiozinho do bolo aí aqui eu vou continuando colocando os toppers vou verificar na posição certinha onde vai ficar cada bonequinho aí aqui eu vou olhando aí eu vou colocar essas florzinhas aqui em cima do bolo vou espalhando elas tá e é isso aí agora eu vou colocar essas pérolas tá aquelas que chocobol tá é perola como estível tá chocobol é chocolatezinho mesmo crocante e eu vou colocando aqui ó devagarzinho eu vou olhando onde vai ficar uma posição legal e vou adicionando elas são aquelas maiorzinhas tá eu vou colocando e vou colocando onde eu vejo que tem um espacinho é aleatório do aleatório tá eu não vou seguindo um padrão assim ah vou colocar aqui ou aqui não não vou olhando aqui coloco tá bom aí agora gente eu vou jogar mini pérolas que é aquelas chocobol piquitiquinhas não tem eu vou adicionando aqui vou jogando elas tá bom aí aqui em cima eu vou colocando vou colocando e agora eu vou começar a jogar nas laterais tá vocês vão ver que elas vão dar um efeito bem mais bonitão elas dão um charme no bolo maior né olha aí ó eu vou jogando tá literalmente jogando eu pego uma quantidade razoável na ponta do dedo eu vou jogando tá olha aí que bonitão que fica tá vendo ó sem as mini pérolas tá vendo como que fica bonito elas dão um efeito bem mais bonitão né olha aí ó aí eu vou jogando eu queria ter colocado algumas aquelas estrelinhas mas infelizmente eu não consegui encontrar mas olha que lindo que ficou gente espero de coração que vocês tenham gostado um beijo fica com Deus e até a próxima tchau